A DAFRA agora é Moto Mirai! E a Moto Mirai já chega com uma promoção imperdível! Gança 150 com freio a disco, rodas de liga leve, partida elétrica e pedal de 6.190 por 4.990! Speed 150 por apenas 5.290 com emplacamento grátis! Venha conhecer a DAFRA Apache! Você nunca viu uma moto como essa! Moto Mirai, revendedor DAFRA em vitória da conquista Brumado e Itabuna! Tchau, tchau!